Fala galera, estamos nós aqui de volta no canal do Santo Foley Hoje pra esclarecer algumas coisas Você já deve ter ouvido o povo falar assim, né? Mas o Claudio tem pra brinca que lá é uma costela de vaca top Das primeiras que tinha, que era bem boa mesmo Não sei se não é mesmo a Azul, ele cantou desse quim dele lá Mas não é letra corrida, nem nada, nem selo verde, nada Eu sei que é da... Eu se não me engano é a cor de lobisomem do próximo E hoje nós vamos esclarecer o que tudo isso quer dizer Então roda a vinheta, bicho velho! Opa, bão! Sou eu, mais a bicho velho Bom, como todos já sabem, ou alguns não sabem A Todesquine é a queridinha dos gaiteiros do Brasil Por que será? É porque se não for Todesquine não adianta, né? Também, né? É porque a Todesquine é brasileira, rapaziada A Todesquine é nacional, a Todesquine é do Rio Grande Só que uma coisa que o povo não entende É essas coisas que a gente chama de Todesquine Ah, porque a Todesquine é dentro de cueio Todesquine é costela de vaca, Todesquine é losango, não sei o que Eu vou explicar cada uma pra vocês hoje, mais ou menos assim Se tiver alguma coisa errada, pode corrigir nos comentários Que é pra isso que nós estamos aqui, pra se juntar e discutir sobre essas coisas legais Que é as coisas de gaita, né? A primeira que eu vou falar aqui é a Todesquine dentro de cueio É, dentinho de cueio Outra coisa que o povo pergunta assim Mas o que é que você tanto fala de selo verde? Selo verde eram os selinhos que vinham atrás aqui das gaitas Todesquine Teve uma época que os selos eram verdes Que é esse selinho verde Esse que eu vou mostrar aqui também Os selos verdes eram da época dos anos 60 ali E o selo amarelo? O selo amarelo já é um pouquinho mais depois, né? Que a Todesquine fabricou o selinho amarelo, que é esse aqui Que daí já são com as Todesquine um pouquinho mais novas Do que as mais pro final dos anos 60 e começo dos anos 70, né? E também tem a Todesquine do selo preto também Que daí já é mais recente ainda, que é esse aqui Que é um pouquinho diferente também E o negócio das letras corridas e letras de forma A Todesquine de letras corrida é essa aqui Que tem as letrinhas escrito, né? É escrito corrido mesmo Todesquine com letra corrida é isso Que também é da mesma época do selo verde, né, rapaziada? Do começo dos anos 60 ali As mais procuradas, eu diria assim São essas do selo verde com a letra corrida, né? E a letra de forma, que é essa aqui Que tem o escrito Todesquine grandão com as letras de forma mesmo Caixa harta Que daí também é do selo amarelo Um pouquinho mais pra frente dos anos 60 ali O finalzinho dos anos 60 e 70 ali E tem também o modelo borrachinha O modelo borrachinha é anterior Dos anos 50 ali Que vinha esse modelo aqui, ó Que vinha o escritinho De borracha branca, assim Bem pequenininho Outra dúvida que o povo sempre pergunta O que que é o tarro teclado riscadinho? Teclado riscadinho? O teclado riscadinho era o teclado de marfim da Todesquine Ah, eu sou o compadre que tem, mano Todesquine, velho, baguai Aquela do teclado riscadinho, né Se não for o teclado riscadinho também não adianta Se você olhar bem de perto das teclas Você vai ver aqui Ele tem as marquinhas, os risquinhos No teclado marfim E também tinha o teclado de plástico branco Que não adianta Tinha também as astres redondas Que é essas aqui O povo fala assim que é as boas das astres redondas Senão não adianta A gaita das astres chatas também Também era muito boa Inclusive, uma baita gaita E depois tem também as cores É porque eu tenho uma Todesquine Aquela fio de ouro Você já viu daquela Todesquine fio de ouro Que é esse modelo aqui, ó Ela era A celulóide De uma cor Com uns Fiozinhos de ouro nela Assim como o nome já diz, né? Mas ela tinha na cor branca Na cor preta Era uma cor lisa Com uns Coisinhas Dourado nela É a tarda fio de ouro Que vocês tanto ouvir falar E aquela Todesquine carijó Já viu aquela, não? Carijó A Todesquine carijó Era um celulóide também Foi feito na época ali Dos anos 60 ali Que ela era esse modelo aqui, ó Ela era cinza com preto Cinza misturadão Alguns chamam de Cor de lobisomem É verdade Alguns falam assim Ah, que a Todesquine Cor de lobisomem É essa aqui Quando você ouve falar Que também é das Todesquine Série especial, né? Isso é uma coisa Todesquine Série especial É um mito Que a gente vive Pesquisando por aí E nunca sabe Se é verdade Se não é Assim como eu falo assim Alguém já ouviu falar Na Todesquine Mesa azul? Pois é Diz que tem uma série Da Todesquine Que a mesa Onde vai A sapata Ali Diz que quando A mesa da Todesquine É azul É a melhor que tem Eu já vi uma Toquei Toquei na gaita É a mesma coisa Igual a azul Só que a lenda Diz que as mesas Azul é top Todesquine De mesa azul Quando você ouviu falar É isso que é O negócio dela E daí vem as tampas As tampas É um troço Para a Pé do Céu Dosquine Foi feito com várias tampas É o que mais confunda O pessoal É esse lance Das tampas A primeira tampa Aquela costela de vaca Que fala assim Ah, a Todesquine É costela de vaca Costela de vaca É esse modelo aqui Que é uma das primeiras Desquine Que tinha Nas primeiras Depois tinha também A ralador de queijo Que é essa aqui Que tinha aquele negócio Doce dourado Que você passa A mão Que quase que corta Com a mão também Também tinha a Todesquine Com abafador Que é essa aqui Essa tampa Com abafador Também foi uma das mais vendidas Na época Da Todesquine E as Todesquine Com abafador Não serve para nada Mas está ali Também tinha a tampa Losango Da Todesquine Aquela bonitona Que todo mundo adora Que é com os losangos Ali onde o brasão Vai no meio Também tinha aquela tampa Meia lua Que é essa aqui Que ela fazia Aquela meia lua Aqui Eu tinha uma 80 Abaixo de S Muito boa Inclusive A meia lua Ela era aquela meia lua Ali e o resto dourado Então era uma mistura De meia lua Com ralador de queijo Também teve uma época A Todesquine fez uma tampa Que era diferente Que é apelidar de tampa de abo É esse modelo aqui Que a vinha A celulóide junto ali E o ralador de queijo Também É a tampa de abo Uma das mais famosas Que eu acho a mais bonita Que o povo fala bastante É a tampa W Que é esse modelinho aqui Que é a tampadinha aqui Fazia esse W no meio E fazia E daí o ralador de queijo Por baixo também Depois também teve Umas séries especiais De tampa da Todesquine Que falam bastante É a tampa X A tampa X É esse modelinho aqui Depois teve Teve a tampa Cruz Que é esse aqui Teve o modelo Roda de carreta Que é esse aqui Teve também a tampa T Faiou 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 igual A tampa T Era esse modelo aqui Também bem moderno Acho que é Das últimas Que teve Esse modelinho E é isso Para você que tinha dúvidas Sobre os nomes Os modelos De Todesquine Aqui com o jeitão Que a gente fala Não é Nenhuma especificação Técnica É mais um jeitão De falar Você que tinha dúvida Para saber o que era Costela de vaca Losango Marcelo Verde Aleta Corrida É mais ou menos isso aí Tadão Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha esclarecido Muita coisa Para vocês E até a próxima Adiós E aí galera Gostaram do vídeo Dessa semana Então claro Se inscreva No nosso canal Deixa seu comentário Com sugestões Para os próximos vídeos E é claro O likezinho Para ajudar mais também E não se esqueça Segunda-feira É dia de programa Aquele programa Que adianta O programa do Santo Fole Essa segunda-feira É especial Dia do Gaúcho Vai estar muito especial Não percam Segunda-feira Às oito e meia da noite Aqui no YouTube E também no Facebook Beleza? Um abraço galera! Tchau